Ó, é fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? É, a gente vai falar tudo junto? Aham, vai! 1, 2, 3, já! Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês, meus amores? A gente trouxe essas maravilhosas de novo aqui no canal, né? Porque o vídeo de hoje tá bafólico, tá quentinho, tá babadeiro Que são os nossos top 5 produtinhos da 25 de março Que vocês não podem ficar sem, meus amores E Dai está aqui, vai mostrar um, Gabi está aqui, vai mostrar um E depois do canal delas, elas vão mostrar também os favoritos delas Então, depois que vocês assistirem esse vídeo, gente, corre no canal das meninas Que tá babada a dica, tá? Nossa, o link vai tá aqui, ó, o globo desse link Exatamente Quer seguir a Gabi no Instagram, amiga? Com a qual é a tua IG? Arroba Gabileu, blog Exatamente Dai O meu é Dai Marques, com dois Esos Então vamos lá e segue elas, pra não perder as dicas, tá? Então vamos começar, eu vou mostrar o meu primeiro produtinho top 5 Vida 25, gente Que eu amo É essa paletinha Natural Beauty da Belly Angel É a colorida, sim, é a colorida, meu amor Porque eu gosto, tá? Porque ele gosta de ousar Exatamente Ela é muito boa, gente Ela tem 18 cores, se eu não me engano São, são 18 E ela tem tons mate e shimmer, né? Com brilho E dá pra você criar cores maravilhosas A Dai até se emocionou aqui Eu tava assim, eu ainda tava assim A Dai até se emocionou Eu tava assim, ó E gente, essa paleta aqui Segundo as nossas gurus aí do Youtube Ela é um dupe baratinho da Ruda, gente Tá? Então, fiquem de olho Porque a bicha é babado, tá? Então agora a Gabi vai falar o favoritinho dela Meu favoritinho não É o favoritado mesmo, ó Que são os batons Melted da Playboy Gente, é gringo demais, não é? Gringo e ele é a cara dos batons da Too Faced, gente Exatamente A cara, a cara, a cara É muito gringo E a gente tá faltando Pra que a gente tá faltando? Pra que a gente tá faltando? Pera aí Pra que a gente tá faltando? Pronto É que esse vídeo já é aberto hoje, né? Então, gente Ele é muito bom, sério Fica super sequinho, assim, nos lábios Eu gosto bastante da textura dele Dura bastante também Então a Playboy arrasou demais Exatamente Agora o meu segundo produtinho maravilhoso, gente É... Minha marca registrada Todo mundo sabe que eu amo gloss Eu adoro, acho que o gloss Traz a boca pra frente, assim, sabe? Fica lindo na foto E esse é o gloss aqui da Miss Lara E é vida Eu não vi o sem ele Ele é muito bom Tipo assim, é muito bom mesmo É que esse aqui que eu peguei, gente É o da Dai Mas o meu, tipo, já tá na metadinha E ele é muito bom, gente Eu uso muito, eu uso gloss E o mais reconhecido, né, Glau? Eu adoro gloss Eu gosto, assim, mara Eu acho muito parado Colocou gloss em mim, colocou gloss na Dai Colocou gloss na... Passei uma tomate e apliquei gloss Que eu sou dessas, tá? Então, esse é o gloss da Miss Lara Ele é um produtinho, querida Que você não pode ficar sem Porque ele dá um efeito maravilhoso na boca E eu comecei a usar gloss de novo Por causa do gloss Porque eu não tava sem usar Exatamente Se você pegar o Instagram do Eldermaruk Se você pegar o Instagram da Michelle Palma Todas as modelos deles Que estão fazendo maquiagem Que estão de gloss Tá aquele bocão, assim, ó Exatamente Então agora a Dai vai mostrar o produtinho dela Bom, gurias O meu é bafônico, né Como todos aqui, né Mas esse iluminador aqui Da Ruby Rose Que é a cor 2 Aqui fala pó bronzeador É o baked, gente Mas é o baked, né Que se fala Isso, que ele é mais arredondadinho Assim, assado E ele é mais preensado Esse aqui, gurias Se tu quer sambar na cara das inimigas Da Sambalciane Vai nele Deixar ela cega de brilho Vai nele, amiga Vai nesse aqui Olha isso aqui É muito mara É um brilho que dura o dia Todinho Quando eu vou nos eventos O Glau fala Qual iluminador você tá É esse aqui, gurias Na maioria das vezes Exato, gente É o que eu quero dizer Pra vocês Fora que dá pra usar também Aqui abaixo da sobrancelha, né Dá pra usar como sombra Sombra Enfim, você pode brincar A boca Exatamente Cima do batom É Bom, e agora o meu último produtinho Assim, que conquistou meu coração Gente, quando lançou Teve muita gente que falou assim Ai, mas o brilho não é pigmentado Ai, mas não sei o que, não sei o que Gente, pelo menos o meu Veio pigmentado Assim, não é aquela pigmentação Dos deuses Mas você consegue super Fazer um conto Você consegue super Dar um dia a dia É mara Que é o novo Vocês sabem que o contorno Tipo, na hora que eu passei Foi o que mais ficou marcadinho Assim, em mim Eu gostei bastante Exatamente Que é o novo bronza Com iluminador Da Belly Angel Gente, isso aqui é vida Porque são dois produtos em um Eu amei Tem vídeo lá no meu Instagram Onde eu mostro usando E gente, eu gostei muito É o Natural Sulei Da Belly Angel Gente, é muito bom E o Glau, ó Tem descontinho ainda Pra quem não é da região Exatamente Se você não é de São Paulo Meus amores Se você é placadista Corre lá no site da Mara O que você tem Cupom de desconto Usando meu nome Glau Duarte Você ganha 100% desconto Já paga o teu frete Exatamente Já ajuda muito Já ajuda muito Então esses são os nossos produtinhos favoritos Que vocês tinham que conhecer Que não conheci ainda, né gente? Isso aqui pode investir de olho fechado Exatamente E se você tem o produtinho favorito Comentem pra gente Que a gente quer saber Qual é o seu produto favorito A gente também tem altas dicas, né? Comprar, né gente? Comprar e testar Pois é Então meus amores Vai calar as meninas Não esquece de conferir Os produtinhos delas Tá, gente? É isso Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo E dá um gostei, né? Dá um gostei Com isso é um monton Tá de olho, né gente? Eu tô de olho Pois é Tchau 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 Mua Mua Mua